Raides aéreos contra a aldeia de Asen, na província síria de Idlib, fizeram pelo menos 35 mortos, um grande número dos quais crianças, segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. A organização indicou que os bombardeamentos numa área controlada por rebeldes e grupos jihadistas foram executados pelo regime sírio ou pelo aliado russo. De acordo com testemunhas, no terreno um dos projéteis caiu junto à entrada de uma escola no momento em que alunos eram evacuados devido a bombardeamentos precedentes. Esta quarta-feira, o presidente da vizinha Turquia, Recep Tayyip Erdogan, precisou que as operações militares do seu país contra milícias curdas e os extremistas do Estado Islâmico no norte da Síria vão continuar, mas que encara não tem qualquer intenção de que cheguem a Alepo. Erdogan precisou que é preciso obter a paz para o povo de Alepo e trabalhar em conjunto contra organizações terroristas, mas sublinhou que Alepo pertence à população de Alepo e não é correto fazer cálculos acerca da cidade. As declarações de Erdogan surgem depois de um líder das forças aliadas do regime de Bashar al-Assad ter ameaçado responder de forma decisiva e com força a eventuais avanços turquos.